Há quanto tempo a gente não joga esse lindo joguinho que é o Rebaixados Elite Brasil, mano, eu tava pensando a gente aí, ó, esperar a atualização pra gente gravar aqui no jogo, mas como eu tô com muita saudade de gravar esse lindo joguinho, eu estou aqui, mano, com o carro do Léo da Hornet, pra quem não segue nós aí, ó, eu criei esse carro do Léo da Hornet aí, ó, a réplica idêntica do carro do Léo da Hornet, certo, mano, aqui dentro do jogo, o carrão dele que contém o Sonzeira da Deboche, o carro muito lindo aí, como vocês podem ver. Procura no canal que o vídeo aí que deu montando esse lindo carro está aí no canal, só vocês procurarem em vários vídeos aí, inclusive o vídeo que mais tem visualização no meu canal é o do carro do Léo da Hornet, mano, e é o seguinte, mano, vamos dar umas voltinhas com o carro do Léo da Hornet aqui, vamos andar nas Estradonas aí, tá ligado, mano? Vou ligar o Sonzeira aí, andar na cidade, mano, vamos dar uma andadinha lá pras bandas da Zona Rural, tem muito tempo que a gente não vai por lá, então hoje eu resolvi tá passando por lá, tô aguardando essa atualização que tá vindo rebaixada ali desse Brasil, mano, eu estou muito ansioso. Creio que eu vou criar vários conteúdos tops pra vocês aqui no canal, só estou aguardando, mano, tomara que chega logo então pra nós aí, tem várias novidades que o jogo fica, ó, muito top, mano. Então estamos aqui no rancho do seu Zé, mano, como vocês podem ver, ó, mano, eu não sei se o rancho do seu Zé vai mudar alguma coisa, certo, mano? Vamos dar uma andadinha aqui, então, com o carro do Léo, vamos passar por aqui, mano, ó. Eita, qual é, bateu aqui? Eita, rapaziada, tô sem freio, mano, o carro tá sem freio. Eita, rapaziada, tô sem um freio, mano, meu Deus do Zé, ela vai cair dentro da PRF, meu Deus, meu... Eita, misericórdia! Nossa! Ô, ô, palhaçada é essa, rapá, palhaçada é essa, tá ficando maluco, doido? Ai, sou feliz. É no carro, rapá. Tá ficando doido, cara, tá ficando doido. Ai, seu município, eu me choquei aqui, cara. Ai, meu Deus, ai. Machucou? Peraí, você tá no chão, aí, você tá indo no chão, mano. Chama aqui uma ambulância. Chama uma ambulância. Calma aí, chama uma ambulância aqui. Ô, palhaçada é essa, tá ficando maluco, doido, achando que é GTA, mano. Ai, policial, eu perdi o freio do meu carro. Eu escutei um estouro, ó. Chamei aqui, ambulância, ó, tá ali, ambulância, tá ficando maluco, doido. E esse carro é seu, mano? O quê? O quê? Com essa ambulância aqui? Vou não, policial. É, mano. Não, olha essa ambulância, cara. Não, você tá maluco. Que que tem aí, parceiro? Tu quebrou a perna, foi? Tá doendo, né, parceiro? Ai, seu polícia. Olha aí. Olha o seguinte. Olha o meu pé quebrado aí, ó. Deixa eu ver aqui. É, o negócio tá feio. E esse carreteu é? É meu, policial. É que o freio acabou, cara. Olha o seguinte, parceiro. Eu não sou qualquer louco, não, tá? Tu tá mexendo com o Zé Pancinha. Então é o seguinte, meu parceiro. Olha, não tô nem aí pra como vocês estão. Eu não tô nem aí pra como vocês estão. Eu quero o documento do seu carro. Não, deixa o doutor cuidar de mim primeiro, uai. Não, eu não quero saber disso, não, parceiro. Tá falando com o Zé Pancinha. Olha a minha pança aqui, ó. Minha pança, ó. Tá vendo a minha pança, não? Ai, eu quero saber de pança sua, não? Eu quero saber do meu pé que quebrou aqui, rapaz. Ô, doutor, volta meu pé aí, doutor. Doutor, eu te dou aquele carro se eu voltar meu pé no lugar aí. Olha, olha, carro rebaixado. Pessoal que tava no GTA, ação da deboche, mano. Ô, namorado, não sei nem como é que eu vou te culpar, mano. Te culpar, doutor. O carro tá ilegal. O carro é ilegal, cara. Meu Deus, larga de sexo. Mano, como é que tu rampa? Como é que tu rampa? E cadê da PRS, meu parceiro? Cara, eu já te expliquei. Eu perdi o freio. O freio acabou, poxa. Ah, perdeu o freio. Perdeu o freio, beleza. Abre o carro aqui pra eu dar uma olhada nesse freio. Cara, o teu pé é quebrado, irmão. Olha aqui, meu pé é todo truxo, velho. Meu parceiro, meu parceiro. Deixa eu falar uma coisa, meu parceiro. A minha pança tá bem pra você, meu parceiro. Ih, teu pé. Rapaz, vira homem, rapaz. O cara vai me ajudar ou vai continuar atropelando eu aqui? Já basta... Meu parceiro, meu parceiro. É o seguinte, eu quero o documento desse carro. Ô, seu polícia, deixa o seu bombeiro cuidar de mim aqui. Tá certo. É o que eu documento desse carro. Tá ficando maluco, mano. Ai, meu pé. Ai, seu doutor, me ajuda. Eu tô sentado no colo do doutor. Ô, doutor, larga... Ô, rapaz, eu vou te denunciar. Abuso, caralho. Tá pronto, né, seu policial? Você tá gravando aí, né, seu policial? Tô vindo aqui no relatório. Vai ter que fazer um... Uma respiração boca a boca, isso. Ih, vai ter que tomar, né? Vai ter que tomar, gente. Não, 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 não. Tô curado, galera. Tá bonzinho, né, rapaz? Tá bonzinho, né? Ô, doutor, ô, doutor. Ô, doutor, não, doutor. Não, boca a boca não, doutor. Você dá um adipirona aí. É boca a boca, beleza. Ele vai meter... Olha o seguinte, meu parceiro. Ele vai meter a boca na tua boca e eu quero o documento do teu carro. Não, seu polícia, não, cara. Não, eu não gosto disso, não. Olha, eu sei, você é um pãozinho, meu parceiro. Eu quero o documento desse carro, que eu já tô ficando estressado. Tô documento do carro, tá no meu carro. Lá vai dizer besta, seu policial. Oxe. Oxe, você não tem quebrado a perna? Não, aí mesmo, minha perna tá quebrada. Em pé, meu parceiro. Em pé. Ai, minha perna. Meu Deus, esse bicho aí é mentiroso. Minha perna. Ô, doutor, me ajuda aqui. Meu parceiro, meu parceiro. Meu! Aí. Fala o seguinte, meu parceiro. Ó, meu negócio é o seguinte. Agora vamos conversar sério. Meu pé tá doendo, de verdade, certo? Eu preciso de um tratamento aqui. Doutor, aí, não vai me ajudar ou não vai? Ele tá tentando aí fazer o máximo, mas eu quero saber. Não, eu não quero nem respirar só boca a boca, não. Eu não tô falando. Cala a boca, cala a boca, que tu tá mexendo com pança. Eu vou ter que tirar só pra onde lugar, mano. Só tem só o parceiro. Eu sou conhecido como pança solado, parceiro. Ô, doutor, vai aí, ó. Pegue mais embaixo. Aí, pega mais embaixo, doutor. Isso, agora aperta. Isso, aperta mais. Tá ficando bom. Ai, que delícia. Aí, ó. Pronto, sarei. Doutor, muito bom. Muito bom no procedimento. Muito bom no procedimento que ele faz. Só porque meu pai não tá um pouco. Olha, então é o seguinte, ó. Me acompanha aqui, me acompanha. Ô, doutor. Seu político. Me acompanha, ó. Eu não fiz nada de teado. Agora sabe o que tu vai fazer? Sabe o que a gente vai fazer? Tu vai entrar no meu carro que eu vou te conduzir até a delegacia. Positivo. Negativo, negativo. Negativo? Por que negativo? Eu que mando aqui, rapaz. Mas, cara, você acha que eu fui entrar dentro da PRF? No pátio da PRF? Não, vamos falar assim. Não, pera, pera. Esse carro. Deixa eu falar. É isso aí. Eu falo aqui, você me escuta, caralho. Oxe, eu tô maluco. Que rapaz tá me tirando, rapaz? Não, doutor. Calma, eu tô brincando. Eu tô pianinho. Eu sei que... Ah, meu parceiro. Meu parceiro. Meu parceiro. Eu sei. Tem o carro aí pro pátio. Tu vai preso. Tu vai preso. Calma, doutor. Deixa eu explicar, cara. Puxa, mano. Doutor, deixa eu falar. Calma, doutor. Que doutor o quê, rapaz? Que é com a moda de pança? Ô, seu barriga. O negócio é o seguinte. Eu não ia entrar dentro do pátio da PRF por querer e me machucar meu lindo pezinho. Você acha mesmo que eu ia vir aqui quebrar meu pé dentro do carro da PRF, sabendo que eu podia ser preso? Ainda é deixar o doutor fazer um procedimento em mim, cara? Você acha mesmo? Acredito porque... Eu acredito porque a gente maluca faz loucura, né? Não. Então, se eu sou maluco, eu preciso tomar remédio. Preciso me tratar. Não vou ser preso. Você acha que alguém... É, eu creio... É, justamente, eu vou te levar. Você acha que doutor vai preso ou o cara? Ah, tá ficando doido. Olha, eu acho que você está sob o efeito de coisas erradas. Não, 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 doutor. Não, não. Você tá meio de saco cheio, caralho. Doutor, ó, doutor, não. Não, não, não. Olha o seguinte. O negócio é o seguinte. A cervejinha que eu bebi mais cedo, o efeito acabou. Não, meu parceiro, meu parceiro. Tu tá enrolando demais, meu parceiro. Eu falava uma coisa pra tu. Entra no meu carro, cala tua boca e teu carro vai pro pátio. Dá pra tu entender, rapá? Dá pra tu entender? O seu barriga falou com tanta firmeza agora que até agora eu senti. Me respeita, rapá. Ai, fala direitinho comigo. Positivo? Eu te levar até o pátio, tu vai preso. Acabou, pode ser? Não, não, doutor, não. Eu quero meu advogado. Beleza? Eu quero meu advogado. Não, não é ter advogado, não, meu parceiro. O carro já era, meu parceiro. Já era, já era pra tu. Doutor, eu tenho que falar mansinho comigo, doutor. Não, mansinho não, rapá. Mansinho não. Desce, desce a bagaça, vai falar lá com o delegado. Podia ter vindo a pé, né, ô, miséria. Não, vai falar lá com o delegado positivo. Não, negativo. Teu carro vai pro pátio. Que isso aqui? A turma do seu barriga tá aqui agora, hein? É, a turma dos panças. Não, não, cara, que que é isso? Dois panças? Não, 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 não. Não, eu sou... É porque eu sou um pança mais bonito. Ele é um pança mais... Mais, mais ou menos, né? Muito obrigado por liberar. Agora vou buscar meu carrinho aqui. Liberar? Não, parceiro. Calma aí, meu parceiro. Vai vir agora. Bora, rapaziada. Eu peguei meu carro, filho. Eu quero nem saber. Tô indo embora, velho. Vem, seus trouxas. Vambora, mano. Vambora, rapaziada. Vou meter fuga, filho. Bora ver, rapá. Bora ver. Tô com o pé quebrado e não vou dar fuga nesses otários, mano. Vambora. Ih, vambora, filho. Não quero nem saber se essa bagaça vivia, não, mano. Bora. Vamos atirar nesse carro aí, beleza? Atenção central. Se encontrar aí uma... Um assaveiro roxa, pode atirar. Não, o que é isso? Tá levando pro coração, miséria. Vai vir agora. Toma, parceiro. Toma. Toma. Sente a pressão. Toma o quê, velho? Oxe, tá maluco, é? Tá maluco, é? Tá achando que você tem mil pia. Tá achando que você tem mil pia, hein, caralho? Tá achando que você tá com mil pia, velho. Ou tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Vem. Vem, coxinha. Eu vou estourar teu carro. Eu vou estourar teu carro, rapaz. Eu vou estourar teu carro. Tô te falando que eu vou estourar esse carro. Eu vou estourar esse carro. Eu vou estourar esse carro. Eita misericórdia. Vai sair, não. Vai pro pátio. Vai pro pátio. Não, de lá eu já tinha saído, já, velho. Vocês deixaram sair. Não, mas vai voltar pra lá. Vai voltar pra lá. Ah, coxona. Falou, mano. Tá bom, João. Bora ver, bora ver. Metei fuga nesses malucos aqui agora, viu? Nunca errei essa daqui, ó. Pode escrever. Nunca errei essa, ó. Nunca errei. Nunca errei, ó. Errei. Tá, porra. Sai. Sai, coxinha. Sai. Não gosto de coxinha, não. Rapaziada, eu vou entrar. Vou te pegar, hein? Eu vou entrar na favela. Será que os caras metem bala nos polícias, velho? Pô, rapaziada. Vou pegar uma distância aqui, filho. É agora, filho. A chance nossa é agora, mano. Vambora. É agora. É agora. É agora, filho. Entrou aqui. Entrou cá. Entrou ali. Tem ninguém atrás de nós. Rapaziada, acho que dei fuga, hein? Foi fuga, hein? Ah, GG pra nós, filho. Esqueça. Quero ver esses coxinhas pegarem a nós. Porra de seu panço. O quê, velho? Tá maluco, hein, caralho? Respeita a nós, velho. Respeita a minha história, mano. Mas é raiz, filho. Mas é... Torei. Bora, esqueça. Arrasta pra cima. Ganhamos a fuga desses miserinhas. Vou até comer aqui um comidinho no restaurante, que o pai tá morrendo e é foda. Pois é, então é isso. Se você gostou do videozão, vai deixar um likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum videozão aqui do canal. Um beijão a todos. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho